Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo um adubo orgânico com borra de café, canela em pó, só que eu fervi, pessoal, esse aqui. E esse aqui, pessoal, é a borra de café e eu coloquei uma colher de pó de café. Eu vou bater todos juntos, entendeu? Porque a canela, quando nós não batemos ela, ela fica aquele pó. Quando a gente não ferve ela, fica aquele pó. E fervendo ela, como eu fervi, ela solta mais aquele aroma maravilhoso, ok? Pessoal, vamos uma ditinha, tá vendo? Nós vamos acrescentar 3 litros de água. Então, pessoal, está bastante forte. Por eu ter bastante óbvio, de bastante bom, eu preciso muito do que eu vou fazer. Então, pessoal, agora nós vamos coar, né? Essa maravilha, ó, coisa boba, né? As nossas plantinhas vão ficar muito, muito felizes. E nós colocamos esse saco novamente, né? Para que ele filtre, para não entupir nosso borrifador, não é mesmo? Pessoal, olha pra vocês verem. Nada se perde aqui, né? Então, isso aqui, ela vai pra um local que eu tenho, que eu coloco as terras, as cascas de frutas, as cascas de verduras. E ali eu vou deixando, ela vai secando todos os meus adubos orgânicos para virar uma terra boa para me plantar suculenta, cactos. Eu coloco areia, como eu falei para vocês, né? Então, sempre eu vou fazendo esse procedimento com tudo o que é de bom. E olha para vocês o meu rendimento. Ficou bem morninho, só que eu não vou usar hoje, ele vai esfriar, né? E quando eu precisar de usar, que hoje eu não vou usar, porque hoje eu usei outro produto, né? Então, esse aqui vai sempre me usar outro dia. Então, eu gosto de guardar sempre pronto os meus produtos, entendeu? Então, a canela em pó, pessoal, ela é cicatrizante. Quando nós cortamos, todos nós sabemos, né? Qualquer planta, ela é cicatrizante. E também, quando nós fervemos ela, ou mesmo jogamos nas nossas plantas, ela é fungicida, bactericida. Ela serve para enraizar nossas plantinhas também. E ela é muito boa também, sabe para quê, pessoal? Fazer florir, né? Eu gosto muito de estar usando a canela. E o pó de café, ele tem nitrogênio para nossas plantinhas. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tá, pessoal. Desculpa, desculpa. Tem dois litros, mas eu vou diluir, porque olha só, tá muito forte. Ficou muito forte, tá? Este aqui, eu vou fazer mais um litro, tá? Então, no total, vai dar quatro litros, ok? Tá bom? Então, vai dar para nós molhar bastante nossas plantinhas, né? Nossas orquídeas, nossos cactos, nossas suculentas. Todas as plantas, né? Os antúrios, todas as plantas que a gente tem, né? A gente pode estar jogando nas nossas plantinhas. Porque, às vezes, a pessoa fica comendo até na horta mesmo. Às vezes, você está com peça de couve lá. Ele está, assim, sem força. Coloca um esterco de boi. Coloca um pouquinho dessa aduba aqui, ó. Ele vai ficar, ó, bem viçoso, bem verdinho. Vai ficar maravilhoso. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha. É muito importante para o meu canal. E você sabe que eu amo vocês. E eu falo com um sorriso no coração dos meus lábios muito grande. Quando eu falo que eu amo vocês. Ok, pessoal? Tchau. Tchau.